Hoje eu estou aqui na Hyundai da Pevel de Praia Grande com o gerente que é o Blaia e ele vai contar pra você, telespectador do programa Alta Qualidade, que aqui na Hyundai da Pevel você encontra o HB20 ano 2014, modelo 2014 mesmo, não é isso Blaia? E com garantia de fábrica até 2019. Olha só, ano 2014, modelo 2014, com garantia de fábrica até o final da década, é só aqui na Hyundai da Pevel. Mas Blaia, se eu quiser um ano 2013, modelo 2014, você ainda tem no estoque? Olha Adriana, vendeu tudo, zerou o estoque, não temos mais nada. E agora só 2014, 14, com uma condição muito especial pra quem estiver assistindo. Mas Blaia, eu estou vendo gente por aí anunciando ano 2013, modelo 2014 com promoções, descontos, enfim. Aqui não tem isso não. Olha Adriana, carro que é carro não fica encalhado no estoque. Aqui na da Pevel a realidade é outra. O HB20 foi eleito o melhor carro do Brasil. E o público sabe por quê. É o mais completo, o mais moderno e mais preocupado com pós-venda. Só pra ter uma ideia, além dos 5 anos de garantia, tem mão de obra gratuita nas revisões de 10 mil e 20 mil quilômetros. Blaia, e as inovações pra 2014? Adriana, a Hyundai, ela é meticulosa. E para 2014, ela se aprofundou nos detalhes que deram um brilho muito legal. Além disso, todos os modelos agora vêm com ABS. Em alguns modelos, na linha 2014, trazem uma grande novidade. O BlueNard, uma central multimídia completa com GPS, MP3 player, DVD player e uma tela touchscreen de 7 polegadas. Então é isso, Adriana. HB20 2014, 2014, com garantia de fábrica até 2019, só aqui na da Pevel. Vou pedir uma gentileza pra você passar os endereços que eu vou fechar mais uma venda. Boa venda pra você, Blaia. Obrigada pela participação. Então anote os dois endereços da Hyundai da Pevel aqui na Baixa da Santista. Aqui em Praia Grande, Avenida Presidente Kennedy, número 2960. Em Santos, na Carvalho de Mendonça, número 297. Mais informações, acesse dapevel.com.br. Qualidade, tradição, excelentes negócios. Só na Hyundai da Pevel.